65 famílias retornam para casa no bairro Piratini. No Gramado Notícias desta quarta-feira, nós informamos, conforme anunciado pelo Executivo, o retorno dos moradores da rua Getúlio Vargas para suas residências. E hoje trazemos mais uma boa notícia para quem reside no bairro Piratini. Após um mês fora das suas casas, nesta quinta-feira, além das 32 famílias que já tinham recebido autorização para retornar, a Prefeitura autorizou, conforme avaliação apresentada pela equipe técnica, mais 33 famílias que têm suas residências nas ruas Henrique Bertolucci, Afonso Berrer, Guilherme Dauri e Santo André, que podem também retornar para suas moradias. No quadro que aparece na sua tela, vocês podem conferir os números das casas que estão aptas e seguras para o retorno. Nesta quinta, o gabinete de retomada atualizou também a delimitação da área de risco no bairro e ainda há residências na área vermelha, ou seja, com risco elevado. O Piratini é um dos bairros mais antigos de Gramado e foi um dos mais atingidos com as fortes chuvas no mês de maio, precisando ser parcialmente evacuado em função dos desmoronamentos de terra e rachaduras que se abriram, como na rua Henrique Bertolucci.